E fui te ouvindo. Foi no Instagram que eu te achei. Foi no Instagram. Quer dizer, Aline, eu te achei não, amor. Foi Deus que colocou você no meu caminho. Eu falo que Deus usa as pessoas certas, coloca as pessoas certas no momento certo, a hora que você precisa. E eu tava no momento que eu estava precisando. E Deus falou é essa doidinha aqui com a doidinha de cá que vai dar com você. E deu, né? E tá dando. Ai, graças a Deus. Quando você entrou no curso, né? Você entrou na Hora de Ouro também. E aí eu tive a oportunidade de te conhecer melhor, né? De saber um pouco da tua história. Mas você não tava vendendo. Não tava faturando bem, né? Tava numa situação até um pouco complicada, difícil. E aí você entrou. Você começou. Tem um mês e pouquinho. Como que tá sendo? Ai, sem falar. Olha, vou te falar. Aquele dia nós fizemos a live, né? Eu falei que tinha 15 dias e eu já tinha vendido o que eu tinha vendido no mês anterior, né? Porque eu acho que o pessoal não sabe. O meu ateliê, eu tenho ele desde 2014. Mas há três anos ele ficou parado. E de três anos pra cá eu comecei a ter só... Eu tinha tido, né? Só desvalenças pela vida, né? Perdi uma filha, depois entrou uma pandemia, minha mãe doente, perdi meu emprego de carteira registrada, aí eu... Aí perdi minha mãe esse ano. Então, assim, de três anos pra cá até aquilo que eu te falei. A minha fé, a minha... a minha coragem, a minha positividade tinha ido tudo embora. Tudo embora. e quando eu te conheci começou a voltar tudo de novo. E é aquilo que você fala. Quando a gente tem positividade, fé, força e coragem, a gente consegue. A gente consegue. Então, assim, eu entrei com você, fiz aula de ouro e vim fazendo as mudanças aos pouquinhos, né? Durante um mês. Gente, eu tive um mês de novembro, assim, extraordinário. extraordinário. Com mudanças maravilhosas, maravilhosas, que se eu não tivesse entrado no curso e soubesse, eu teria me... 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 Oh, meu Deus. Coisa linda. Então, assim, o meu mês, né? A gente fez minha meta. Eu vou falar minha meta. Pode falar. A minha meta era mil e... Era mil, né? Era mil reais. Está ali anotadinho. Anotadinho. Isso. Tá. Era mil reais. E eu consegui fazer dois mil, cento e oitenta e três e cinquenta centavos. Dobrou a meta. Ai, que coisa maravilhosa. Dobrei. Dobrei a meta. Graças a Deus. Quando foi dia vinte e seis, vinte e sete de novembro, eu falei assim, meu mês de novembro já acabou e eu já comecei o mês de dezembro. Comecei mesmo. Eu já tinha começado a dezembro. Eu já tinha começado a pegar encomenda para dezembro. E dezembro está indo bem também. Graças a Deus. Ali. Então, assim, o curso é surpreendente porque nele você aprende o seu trabalho, né? Você aprende sobre a vida porque você dá aula sobre a vida, né? Você todo dia, eu falo com o novembro, é uma faculdade porque você que faculdade que você vai ter uma aula que uma professora todo dia lhe de e-mail. Não tem, né? Que você pergunta e a professora não tem. Que você pergunta e ela responde e ela te dê atenção, que ela responde os seus histórios, né? Eu falei, pô, não há bem é tudo. Meu marido é tudo. Não vai achar outra pessoa assim, não vai. Você é sensacional. Eu estou amando. Pode ter certeza que você vai ter uma aluna aqui para o resto da sua vida. E, Michele, assim, eu sei, né? Você acabou de falar, você criou a meta e dobrou a meta e isso é maravilhoso. Mas, você, desde o começo, quando você entrou no curso, você falou para mim que você não tinha nem dinheiro para comprar o curso. Não, não tinha. E muitas pessoas confiam no meu trabalho dessa forma. Da mesma forma que você confiou em entrar, mesmo não tendo dinheiro para comprar o curso, você entrou. e você fez algo para mim que é o principal passo para o sucesso. Você se planejou. Você colocou lá que em um mês você ia colocar aquilo em prática que você ia fazer acontecer e aí você fez acontecer nos primeiros 15 dias. A Zedá mudou nos primeiros 15 dias e agora aí eu arrepio de novo. É hoje que eu estou arrepiando, gente. Oh, meu Deus do céu! Os primeiros 15 dias você já colocou isso e agora nesse um mês mais ainda e eu quero que você diga o que você fez de diferente. O que você fez para ter esse resultado todo em um mês? E vão vir muito mais, né? Esse é só o começo. É, só o começo, Aline. Primeira coisa que eu fiz regra 3x3. Eu acho que você fez diferente. Além de ter colocado a regra 3x3 para organizar, você implantou tudo o que você aprendeu. Sim. Você colocou em prática. Coloquei. Tudo em prática. Eu vi. Foi nítido. É, eu tive transformações, assim, estou tendo transformações maravilhosas. Eu acredito que eu vou continuar tendo e estou fazendo o curso, né? O dia, foi aquilo que eu te falei aquele dia, eu passo todos os dias, 8 horas da noite, 9 horas, eles estão fazendo o seu curso. Ah, coisa linda, lembro. E isso também é uma coisa que faz diferença, né? É, eu me tento o tempo, mesmo com a filhinha pequena, mesmo com casa, você tira todos os dias um tempo para estudar. Gente, quem quer, ó, desculpa se vai doer, mas quem quer, faz. quem não quer isso, desculpa.